Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. E hoje eu quero falar com vocês sobre treinamento de manipuladores de alimentos. Isso é uma coisa que sempre vai estar presente nos processos de consultoria, principalmente processos mais longos, onde nós temos que fazer várias adequações, é a capacitação da equipe. Não dá para trazer melhoria, não dá para trazer mudança de hábitos, não dá para implantar as boas práticas sem capacitar a equipe. Então vamos falar sobre isso hoje, tá? Deixa eu ver quem está aqui comigo. Dilma, Patrícia, Simone, Marta, Renata, Anny Gabriele, Gabriela, Bruno, Suelen, Pamela, Simone, Boa tarde, Bru, Michele, Rorô, Sônia, Inês, todos muito bem-vindos ao nosso meio-dia e consultoria. Me conta aqui de onde você é e me conta também se você já capacitou manipuladores de alimentos. A capacitação, gente, ela não é só obrigatória, ela é extremamente importante. Ela é necessária para qualquer mudança de processo, de estrutura, como eu mencionei, para qualquer adequação que a gente vai fazer. É super importante treinar os manipuladores de alimentos. E durante os próximos dias eu quero dar vários direcionamentos para vocês relacionados a esse assunto, porque muitos consultores, primeiro, têm dúvidas sobre treinamento, segundo, não sabem que tipos de treinamentos existem, não sabem os temas importantes para treinar, não sabem em que momentos aplicar o treinamento em seus processos de consultoria. Então tem muito assunto para a gente falar sobre treinamento. Fiquem comigo aqui no meio-dia nos próximos dias, tragam as dúvidas de vocês sobre esse assunto, porque realmente é um assunto importante. Se você quer entregar o melhor resultado para o seu cliente, se você quer realmente adequar o estabelecimento do seu cliente, você precisa trabalhar com treinamentos também, tá? O Bruno é de Icapuí, somente nos estágios o Bruno treinou equipes, olha só. Mari, bom dia, sejam bem-vindos, tá? Júlia, Melissa, Nereide, olha, a Sônia é de São Paulo, já capacitou também, legal. Vão me contando aqui, tá, gente, para eu saber. Vocês já trabalharam com treinamentos. Por que que é importante treinar a equipe, gente? Principalmente quando a gente está falando de consultoria. Porque a equipe, ela não é obrigada a saber nada, gente. Ela não tem que ter nenhum tipo de conhecimento prévio, principalmente em relação àquilo que você vai trazer de conhecimento, de mudança, tá? Vou fechar a janela aqui um pouquinho, que está vindo um barulho aqui de fora, para não atrapalhar aqui nossa aula, tá? Então, a equipe, ela não tem que saber, né? Em restaurantes, atinais, padarias, enfim, nós temos equipes muito mescladas, né? Nós temos pessoas que estão começando a trabalhar, nunca tiveram nenhuma experiência em cozinha. Nós temos pessoas que têm muita experiência, anos trabalhando em cozinha. Então, os níveis de conhecimento já são bem diferentes. Em relação à legislação, boas práticas e tudo mais, muitos deles já ouviram falar, mas não foram capacitados em relação a isso. E muitos deles também nunca nem ouviram falar sobre boas práticas, sobre controles, processos, pop, manual. Então, eles não têm ideia do que é isso. Segurança dos alimentos são termos muito comuns para nós, mas para os manipuladores de alimentos, de uma forma geral, não são, gente. Então, a gente já tem que entender que a gente vai trazer informação, conhecimento que essa equipe pode não ter. Ou se tem, muitas vezes é um conhecimento superficial, porque já ouviu falar, porque alguém já comentou, porque já teve alguma orientação a respeito disso, mas muitas vezes não foram treinados a respeito de todos esses detalhes que envolvem atendimento à fiscalização sanitária, à implantação das boas práticas, né? Então, treinar uma equipe é importante para, primeiro, trazer esse conhecimento. Segundo, tirar todas as dúvidas que eles têm a respeito do assunto que está sendo trazido. O treinamento prático, por exemplo, que é um dos tipos que eu vou falar durante os próximos dias, ele é necessário em muitos momentos, porque só falar não é o suficiente para a pessoa entender como aplicar essa informação, esse conhecimento no dia a dia dela. Então, primeiro a gente informa, depois a gente tira dúvidas, depois a gente mostra como deve ser feito, né? A gente dá todo o suporte e o apoio que essa equipe precisa ter para conseguir aplicar o que está sendo ensinado e trazer essa consciência e essa responsabilidade para essa equipe de que tudo o que a gente está ensinando não tem um objetivo só de obrigar eles a fazer algo, mas existem consequências do não cumprimento daquilo que a gente está ensinando para o consumidor, para o próprio estabelecimento e até também para a equipe, né? Para o consumidor, por quê? Porque se o alimento, ele não é seguro, chega até o consumidor, ele consome um alimento contaminado, ele vai sofrer danos à sua saúde, certo? A gente vai ter casos de surtos alimentares ou doenças emitidas por alimentos e esses clientes, né? Além de ter esse prejuízo, podem denunciar o estabelecimento, podem manchar a imagem desse estabelecimento em redes sociais. Então, a gente tem um prejuízo na saúde do consumidor, a gente tem um prejuízo na imagem, na credibilidade desse estabelecimento. Ele pode ser autuado através de denúncias e sofrer multas, lacração e tudo mais. E claro que também tem consequência para todo mundo da equipe, porque se um estabelecimento, ele é autuado, ele é lacrado, ele é multado, ele não pode funcionar, quem vai se prejudicar, em primeiro lugar, não é você, a equipe. Por quê? Se fechou o estabelecimento, vão ficar dias sem trabalhar, pode ser que sejam mandados embora. Se a vigilância fecha definitivamente o estabelecimento, todo mundo perde o emprego. Dependendo da multa que o dono sofre, ele não tem condição de pagar a multa e pagar a equipe ao mesmo tempo, então manda todo mundo embora. Então, assim, todo mundo se prejudica, gente. O consumidor pela sua saúde, o estabelecimento, pela sua imagem, a equipe por causa das consequências. Então, a gente precisa estar atento a isso, porque é uma equipe capacitada, é uma equipe que sabe o que fazer, como fazer, quando fazer e por que fazer. E, além disso, é uma equipe que erra menos, então, é uma equipe mais produtiva e é uma equipe mais consciente, mais responsável. Então, todo mundo ganha com isso. Então, treinar é muito importante, a gente precisa trabalhar com capacitação. A Mária de Porto Franco, a Dilma de Chapecó, dá sempre treinamentos. Organizar, posicionar, escritar, exatamente. Treinamento em vários assuntos, a gente vai falar sobre isso no decorrer dos próximos dias, tá? O que eu quero trazer pra vocês aqui é sobre a importância de se treinar, né? A gente vai falar durante a semana quando treinar, como treinar, por que treinar, em que momento do processo de consultoria treinar. Então, todas essas dúvidas que vocês me mandam, eu vou falar com vocês durante os próximos dias. Mas o mais importante aqui é que você entenda por que a equipe deve ser treinada, né? Quais são as vantagens de treinar a equipe e quais são os prejuízos de uma equipe não treinada. Erra mais, a gente torna essa cozinha um ambiente mais propício a ter contaminações, a ter surtos, né? A ter... Ser a origem, né? De surtos e doenças atendidas por alimentos, de alimentos que foram oferecidos para os clientes sem terem passado por todos esses cuidados que são importantes. Então, a gente precisa capacitar. Capacitar a equipe é essencial. E a gente precisa entender que não é só saber a legislação para treinar. A gente precisa saber montar um treinamento interessante. A gente precisa saber montar, por exemplo, os slides de uma forma interessante, montar material de apoio, fazer a ata de presença no treinamento que é um documento obrigatório, saber fazer o certificado para entregar para essa equipe. Se vocês tiverem dificuldades também nessa questão da montagem do treinamento, Mayara, nunca treinei, não sei como montar um treinamento, nunca fiz um treinamento, vou ter que dar um treinamento e eu não tenho ideia de por onde começar. Aqui no Consulador de Alimentos nós temos um curso, um treinamento, na verdade, de capacitação para os consultores de alimentos, para capacitar os manipuladores. Então, a gente vai ensinar você a montar o seu treinamento, o material de apoio, o certificado, a ata de treinamento para você treinar os manipuladores. Independente de qual seja o assunto, que você saiba quais ferramentas usar, como montar o seu material, a importância do certificado, que você entenda como funciona esse seu trabalho, que é não só ir lá e dar o treinamento, mas o que vem antes, montar esse treinamento, estar com essa documentação pronta para lá treinar a equipe dos seus clientes. Então, se você quiser conhecer esse nosso treinamento de capacitação para manipuladores de alimentos, me chama aqui no direct, que a gente passa todas as informações para você, tá? Você vai ter acesso a modelo, data de treinamento, você vai ter acesso a um treinamento realmente passo a passo para você entender como aplicar isso aí nas suas consultorias. E nós estamos com uma condição super especial para esse treinamento, tá? Então, me chama no direct, que eu passo todas as informações para vocês para você poder fazer parte dessa turma, desse nosso treinamento de capacitação para manipuladores de alimentos, tá? E fiquem comigo nos próximos encontros aqui do meio-dia, porque nós vamos continuar falando de treinamentos, eu vou falar dos tipos de treinamentos, vou falar dos temas dos treinamentos, quando treinar a equipe dentro de um processo de consultoria, tá? Então, fica aqui comigo que nos próximos dias a gente vai falar sobre esse assunto. Tenha um ótimo dia, um bom almoço para você, que Deus te abençoe, tenha muito sucesso aí nas suas consultorias, a gente se vê amanhã no nosso meio-dia de consultoria. Até lá!